Nos últimos vídeos aí eu joguei o pior VRChat de celular, tá ligado? E hoje eu vou jogar esse aqui, Chat VR Fan Rapaziadinha, tem várias cópias de VRChat, mano, várias cópias Então vamos instalar aqui, tá ligado? E vamos ver se esse aqui é bom ou ruim, eu vou dar a minha opinião, vou jogar aqui com vocês Tá bom, rapaziadinha? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo E esse aqui é levinho, velho E eu vou pela jaquetona dela, olha só Deve ser, né? Meili Meili e Femili Femili é o que? Femili em espanhol? Que eu saio em inglês, né? Ué, pode ser em inglês, né? Mali Mali, né? Menino ou menina, eu sou menino Permitiu o som do jogo Caraca, que boneco feio, velho Desculpa, velho, esse jogo é muito feio É muito feio É muito feio Sei lá, olha a cara daí, mano, coitado Muito feio, cara, cabeçudo Cor do cabelo, vou botar vermelho Porque eu sou que nem o Felipe Neto Tá ligado? Ué, caralho Meu cabelo vermelho Ai, 20 reais o cabelo? Caraca, esses jogos são mercenários, né, rapaziadinha? É mercenário esse jogo, velho Caraca, esses jogos são mercenários, mano Que prego é essa? Olha lá, tem 20 É tudo, tudo, tudo caro Poxa, tudo tem que ter de moeda Virtual Droid não é assim, não Pode usar skin Precisa comprar skin no Virtual Droid? Tu não precisa... Tá ligado? E por que que o meu nick tá Gabriel 376? É um nick... E quando eu entro no jogo, é um nick anelatório ainda Não pode ser um nick que eu criei, não, rapaziada É um nick anelatório Caraca, meu nome nem é Gabriel, velho Vamos dar um play aqui, tá? Eu moro nos Estados Unidos? Mentira, não, aqui É aqui na América do Sul Tá Eu cliquei em qualquer lugar aqui, eu não consegui Estamos aqui nessa bodega Aqui tá Lundin, Lundin Que é carregado Entramos aqui, tá ligado? E aqui já entrou no chat do nada pra eu coisar Oxe, esse jogo é meio esquisito, viu? Até que o pessoal aqui passou a... Sei lá o que, espanhol lá em cima Depois inglês aqui, tá ligado? A galerinha gringa aqui, tá ligado? Olha como é que o boneco anda, mano Que frela Vamos testar aqui os emoticons Olha O de cifrão bate palma, velho Como assim, mano? Oxi O emoji apaixonado faz o quê? Nada O emoji de beijinho dá tchau? De dar beijo? O de choro A pessoa ri E o boneco ri E o de ri não faz nada Engraçado que alguns emojis não fazem nada Por que que tá aqui, então? Eu, hein? Tá, o daqui fica impressionado Sei lá Que merda é essa? O de bravo fica bravo Olha a cara dele bravo Que f*** é essa, velho? A cara dele, mano Parece um demônio Sei lá Aí, aí o bagulho Macarena Eee, macarena Eee, macarena Eee, macarena Eee, macarena Eee, mas olha que eu tô falando Como é que o boneco corre? Meu Deus do céu Olha esse boneco correndo, cara Cara, é um jogo pior que o outro Eu não sei qual é pior Se esse aqui ou aquele lá, rapaziadinha Sinceramente, eu tô pensando aqui Qual é pior? Esse ou aquele? Meu Deus A sensibilidade é horrível Olha só Tô testando a sensibilidade É muito dura, velho Eu não gosto de sensibilidade Nem muito mole Demais E nem muito dura Mas, pô Eu gosto de sensibilidade mais ou menos Que dê pra rodar direitinho Mas não dura demais Aqui tá parecendo um Tá mais duro que meu Né? Vou nem falar aqui Ai, meu Deus do céu Vamos ver aqui pro meio Que tem aqui Se tiver esse negócio na tela aqui, rapaziadinha É o negócio do meu Android aqui De coisa de Sei lá Atualização Bug Eu não sei o que é isso Aí fica enchendo o saco De ter que tirar isso Só que eu nunca consegui, tá ligado? E foda também Tem uma puta de uma propaganda Ali embaixo também Vocês estão vendo, né? Ocupa a tela O VirtualDroid Ele dá propaganda Naquele intervalo De quando você sai do servidor E vai pra... Opa Eu vi alguém ali, hein Olha lá Foi lá pra trás do negócio Deixa eu cumprimentar o cidadão ali Olha ele ali Parado Vamos lá falar com ele Pera aí Sumiu? Oxi O cara sumiu do nada, mano Tá prelo Cadê o car... Caraca, o cara sumiu Acho que o cara quitou No servidor, sei lá Tem uma porta aqui Vamos ver o que é É, não é nada Porta... Qual o sentido de eu botar uma porta No bagulho Não dá em lugar nenhum Voltando ao que eu tava falando, rapaziadinha Então É... Basicamente é isso Tipo O virtual droid Ele bota propaganda Quando tu sai de um servidor E vai pro outro Aqui não Aqui deixa assim No meio da tela Não tem como nem tirar Tá vendo? É obrigatório ter O que é isso aqui, velho? Uma roleta? Vamos ver Se eu ficar girando nela Vamos ver Não, a roleta não roda Nossa Qual o sentido de você botar uma puta de uma roleta no chão No chão ainda Legal A roleta tá no chão Faz muito sentido Era pra tá em pé E a roleta não funcionar E eu... É uma pista de skate Atrelado das árvores Deixa eu ver que paranoia é esse Cara Pior que não Ele corre Mas nem corre direito Tá ligado? Esse correr aqui dele É muito lentamente, velho Meu Deus Tem uma montanha lá do nada Vamos falar aqui pra pessoa Que é a minha Pi no seu No seu Eu não posso falar Senão eu vou ser de mentirado, rapaziada Não tem como nem eu falar O que eu tô escrevendo Tá ligado? Mas eles vão entender Eles são gringos Legal Tem um brasileiro aqui Entende super Tá ligado? Eu vou tomar no... Aquele lugar Vamos andar aqui Um ano Um milhão de anos depois Eu não vou... Um milhão de anos depois Caraca Eu sou bem Quando é muito devagar, velho Corre muito devagar Meu Deus Tá, chegamos Tá, não é uma pista de skate Eu achei que era É um relevozinho De pedra Vamos pegar essa moeda aqui Opa Eita, pô O que aconteceu aqui, velho? Vocês viram? A moeda subiu e voltou Cara, esse jogo é muito Galera, esse jogo é ruim Eu acho que consegue ser pior que o outro Eu não sei qual é o pior Sinceramente Não sei qual é o pior Porque os dois tem um mapa só Os dois é... Os dois tem que ficar comprando Acho que tudo Tá ligado? Tudo tem que comprar roupa Os dois são a mesma coisa Basicamente O ruim do outro é que tava travando mais Esse aqui é um pouquinho melhor que o outro Entendeu? Mas é que tá O outro às vezes tem um pouquinho de mais coisa também Esse aqui também não tem quase nada É igual o outro Os dois são igual, rapaziada Os dois, sinceramente Esse carinha aqui parece muito Felipe Neto Vou botar o Felipe Neto aí Agora na tela Não parece? Parece pra caraca, né? Os cabelos vermelhos aqui Parece aqueles cabelos que o Felipe Neto lançava Nossa, uma hora dessa, né? Uma e pouca da manhã Eu falo do Felipe Neto, né? Nada a ver, né? Ai, eu sou muito aleatório Muito aleatório Tá É, não tem mais nada basicamente Tentava achar pra alguém Mas não achei, não Muito obrigado, rapazinha Se você assistiu esse vídeo até aqui Joguei mais uma cópia horrível aí De VR cheia de Android Tem mais Tem mais Relaxa Eu vou trazer aqui no canal Pra vocês rirem Espero que eu tenha divertido vocês com esse vídeo Muito obrigado Se vocês assistiram até aqui Muito obrigado pelo apoio Que você tem dado nos últimos vídeos E até o próximo Fui Tchau